Não consigo mais controlar meu desejo Não consigo mais esconder o que você me faz Tá difícil de me conter, eu não sei mais me controlar Tudo em mim é você, é você, é você Quero esse prazer de amar sem limites Me entorpecer da libido só de pensar Ir além do infinito sem saber como voltar Viajaramos luz na grandeza do teu olhar Não sei se é paixão, eu só sei que é pra valer É maior que o coração, é mais forte que a razão É um êxtase total Descrever é impossível, é universo em expansão Alvorada em procissão, não sei se é paixão Eu só sei que é pra valer, é maior que o coração É mais forte que a razão, é um êxtase total Descrever é impossível, é universo em expansão Alvorada em procissão Não consigo mais controlar meu desejo Não consigo mais esconder o que você me faz Tá difícil de me conter, eu não sei mais me controlar Tudo em mim é você, é você, é você Quero esse prazer e amar sem limites Me entorpecer da libido só de pensar Ir além do infinito sem saber como voltar Viajaramos luz na grandeza do teu olhar Não sei se é paixão, eu só sei que é pra valer É maior que o coração, é um êxtase total Descrever é impossível, é universo em expansão Alvorada em procissão, não sei se é paixão Eu só sei que é pra valer, é maior que o coração É mais forte que a razão, é um êxtase total Descrever é impossível, é universo em expansão Alvorada em procissão